Na campanha eleitoral de 2005, os socialistas prometeram muito aos portugueses. Queremos recuperar os 150 mil empregos. Nós não vamos combater o déficit fazendo dele uma obsessão, arruinando a nossa economia e fazendo disparar o desemprego. Com o Partido Socialista, a política de ambiente vai regressar ao dinamismo que nunca devia ter perdido. E a qualidade de vida vai voltar à agenda política. Nós vamos retirar 300 mil idosos da pobreza, porque o país tem que ser capaz de garantir condições dignas àqueles que passaram uma vida inteira a trabalhar. Comecemos por aqui. Esta foi uma promessa do PS. Esta foi mesmo uma bandeira eleitoral do PS. Ao fim de dois anos, os resultados são mestres. Apenas 20 mil idosos com o complemento solidário. Prometeram mais emprego. Prometeram um crescimento económico capaz de aproximar Portugal da média europeia. Prometeram não aumentar os impostos. Prometeram mais educação. Mais saúde. Mais ambiente. E mais cultura. Prometeram muito. Prometeram quase tudo. Dois anos passados, sobre a posse do governo socialista, é importante avaliar os resultados desta governação. Os socialistas prometeram a criação de 150 mil novos postos de trabalho. Colocaram cartazes na rua com esta promessa. O PS fez desta promessa uma bandeira eleitoral. Afirmava então o engenheiro Sócrates... 7,1%. Este número é bem a marca de uma governação falhada. De uma economia mal conduzida. Então, e agora? Os portugueses conhecem hoje os resultados da política deste governo. Os números são claros. 8,2% de desempregados. A maior taxa do desemprego dos últimos 20 anos. 73 novos desempregados por dia. Aumentou o desemprego. Os socialistas prometeram não aumentar os impostos. Comendo a todos os seus jornalistas que leiam o programa. E não está previsto no programa nenhum aumento de impostos. Nestes dois anos, aumentaram já nove impostos. Este aumento de impostos significa menos poder de compra para os portugueses e mais dificuldades para as empresas e para a economia. Resultado. Cada português paga hoje, em média, mais 330 euros de impostos. Aumentaram os impostos. Os socialistas prometeram cuidados de saúde aos portugueses, independentemente do lugar onde vivem e das suas possibilidades económicas. Hoje, temos uma saúde mais cara e de acesso mais difícil. Nestes dois anos, aumentaram em 6,6% os medicamentos. Nestes dois anos, 300 medicamentos deixaram de ser compartilhados. Aumentaram 27% as taxas moderadoras. O sistema de saúde perdeu serviços e reduziu horários, penalizando o interior do país. Temos hoje, menos saúde e saúde mais cara. Os socialistas prometeram melhorar o sistema de ensino. Dois anos depois, impera o facilitismo e a conflitualidade. E Portugal apresenta os piores índices europeus em matéria de educação. Diminuiu a qualidade do ensino. Os socialistas prometeram retirar a cultura da asfixia financeira e dedicar-lhe 1% do orçamento de Estado. Hoje, o que vemos é um ministério falido e paralisado, com um investimento em constante declínio por parte do governo. Diminuiu o investimento na cultura. Os socialistas prometeram colocar o ambiente no centro da sua estratégia. Um primeiro-ministro sensível à gestão ambiental, enquanto gestão essencial para o desenvolvimento de Portugal. E isso eu posso garantir. Dois anos passados, as leis e os projetos estão no papel ou na gaveta. E Portugal mais desordenado e ambientalmente caótico. A política ambiental para o país é inexistente. Dois anos depois, avaliados os resultados, sobram promessas por cumprir e anúncios por realizar. Dois anos de governo PS e os resultados são estes. Portugal mais longe da Europa. Mais impostos. Mais desemprego. Menos saúde. Menos investimento. Menos poder de compra. Estes são os resultados do governo PS.